Como exercer a liderança? Qual a importância da liderança na sua vida, no seu emprego, na sua empresa? O nosso convidado de hoje é Eduardo Shinashiki. Ele é palestrante e neuropsicólogo. Já, já, no Ponto de Equilíbrio. Para muitos, a imagem de liderança vem carregada de poder e autoridade. Para outros, um bom líder é aquele que inspira com palavras e pensamentos. A verdade é que uma boa liderança vale mais para o sucesso de uma empresa do que qualquer outra coisa. Tornar-se um grande líder não acontece de um dia para o outro. E se você quer ser um líder que funciona, é preciso trabalhar duro para isso. Você já exerceu algum cargo de liderança? Não, não. Ainda não. Sim. Não, não exerci. Sim. Não. Eu exerço um cargo de liderança. Um grupo bem grande, de cerca de 200 pessoas, num canal de televisão. Você sabe quais são os cargos de liderança dentro de uma empresa? Depende da empresa. Eu conheço alguns só. A presidência, a diretoria, a superintendência, gerente diversos, e vem coordenação, etc, etc. Presidente, um gerente, acho que é basicamente isso, né? Não, não sei. Gerente, diretores, presidentes. Você exerceria algum cargo de liderança? Sim, com certeza. Se eu tivesse um preparo, um bom preparo, sim. Talvez. Quais são as qualidades que mais te agradam em um líder? Um líder ser parceiro, dar feedback com tranquilidade, com sinceridade. Bem educado, tem que ter uma formação, um preparo, né, para exercer essa função, esse cargo. Respeitar os limites de cada um, ver em cada um como se visse a si mesmo, né, para poder respeitar. Saber ouvir. Essa é imprescindível, senão você não lidera nada. Eu acho que ser educado, né? Falar com educação, pedir com educação. O líder, naturalmente, ele ocupa uma ascensão sobre as pessoas, o líder, naturalmente, ele ocupa um espaço, o líder, naturalmente, é ouvido pelas pessoas. Porque, acima de tudo, ele também respeita, ele também dá espaço, ele também ouve as pessoas, ele também aceita opiniões divergentes. Ele tem, naquele momento, depois de ouvir tanta gente, tem de tomar uma decisão e ele tem de ser firme nessa decisão e nunca abandonar os princípios básicos que ocupam uma empresa e que são parte do nosso dia a dia também. Liderança é o tema que o pastor Denis Manhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Eduardo Chianichic é palestrante e consultor organizacional. É especialista em desenvolvimento das competências de liderança e preparação de equipes. É presidente da Sociedade Crescer Treinamentos. Especializou-se em desenvolvimento humano nos Estados Unidos, Europa, América do Sul, México e Índia. Possui trajetória acadêmica dedicada ao estudo e à pesquisa dos aspectos emocionais, mentais e físicos do ser humano. Vem realizando palestras, congressos e treinamentos no Brasil e na Europa desde 1983. Eduardo Chianichic é autor dos livros Viva Como Você Quer Viver, A Vida É Um Milagre e Transforme Seus Sonhos em Vida. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, Programa Ponto de Equilíbrio. E agora você está vendo o nosso canal, o canal do Programa Ponto de Equilíbrio no YouTube. É youtube.com.br Mas por que eu tenho insistido muito? Porque as pessoas têm ligado e perguntado, olha, eu não assisti tal programa, eu gostaria de rever tal entrevista. Então, você acessando aí esse canal que está agora do YouTube, você vai encontrar todos os programas já exibidos. E esse canal é atualizado semanalmente. Então, sempre você vai poder encontrar todas as entrevistas, tudo o que aconteceu no nosso programa. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Eduardo Chianichic. Ele é palestrante e neuropsicólogo. Eduardo, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui e principalmente para a gente falar sobre esse tema que é estimulante, desafiador e extremamente pontual para nós atingirmos esse ponto de equilíbrio na nossa vida, nesse momento, nesse cenário tão conturbado. Coisa, porque uma das coisas que eu tenho comentado aqui com políticos, com analistas, com cientistas políticos, com empresários e o nosso tema de hoje, lógico, é a liderança, que isso afeta e abrange a todos. Mas parece que no Brasil hoje nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise financeira, nós temos uma crise institucional, que a meu ver é a mais grave que nós já enfrentamos, mas nós temos também uma crise de falta de liderança. Parece que hoje a gente não está conseguindo eleger pessoas que possam exercer essa liderança produtiva, pontual para o Brasil. Como você tem analisado esse momento? Até a gente, lógico, uma coisa vai costurar com a outra, mas em termos de liderança, como você analisa esse momento que o Brasil está passando? Nós estamos vivendo exatamente uma sequência. Eu acho que nós estamos vivendo essa consequência de anos, onde a gente foi simplesmente deixando que a vida fosse nos levando. Então, certa vez eu ouvi de um querido amigo, Mário Sérgio Cortella, ele fazendo uma alusão sobre essa ideia de deixa a vida me levar, vida leva eu, e um outro oposto, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nesse momento, parece que a sociedade está recuperando esse domínio sobre o destino, mas durante muito tempo foi sendo deixado, 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 deixado. E isso é uma consequência de uma postura de falta de estima e falta de confiança em si mesmo. Então, nós vamos deixando, deixando que a espera de que alguém fizesse alguma coisa. E às vezes a gente vê aquele momento que a gente diz assim, alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa. Chegou a hora, né? A gente chega na escola e às vezes vê um pai dizendo para um educador, alguém precisa dar um jeito nessa criança. E a gente começa a dizer assim, quem sabe essa pessoa pode ser exatamente você. Então, é essa hora que a gente começa a perceber que, nesse momento, a sociedade está chegando a um impasse, de perceber que não vai ter solução mágica. Então, é o primeiro passo de nós retomarmos o movimento de uma autoliderança, de começarmos a definir o que é que a gente quer. Porque, até então, falsas promessas começam a se tornar extremamente tentadoras. Então, soluções mágicas. De repente, a gente não tem que fazer nada. Mas porque é mais fácil acreditar. Acho que esse é o grande problema, né? Porque hoje a gente vê, não vamos entrar no mérito político, mas se fala muito do impeachment da presidente. Mas o que nós temos que ter bem claro para a gente, não é o simples fato de você afastar a presidente, independente, pode ser ela ou outro presidente. Ninguém vai sentar lá e resolver de uma hora para outra se você não fizer a sua parte. Nós, como eleitores, como cidadãos, como os pais, como profissionais, nós temos que fazer a nossa parte. É aquela história, não é? Fazer acontecer. Quem espera... Quem sabe faz a hora. É a famosa música do Vandran, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é exatamente isso, Denis, que, em algum momento, a gente parece que a grande solução hoje, né? A gente fala assim, nós temos, então, um grande vilão. Não, na verdade, nós estamos vivendo uma decorrência de posturas, de falta de ética. De muito tempo. De muito tempo. E aí parece que, quando a gente olha na história, né? Desde Portugal, a gente vem vendo que esse jeitinho, esse jeitinho de... Ah, sabe o que é o seu guarda? A senhora me parou... Eu sei, mas... Não tem como dar um jeito. Tinha, e aí, então, essa ideia, né, de que, quando a gente faz alguma coisa errada, né, mas sabe o que é? Foi uma pequena mentirinha, uma mentirinha branca. Exato. E aí, a senhora se diz, a postura ética, o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Então, é uma postura de retomarmos essa postura honesta, ética, moral. Porque não é simplesmente um partido ou um outro partido. Então, parece que, quando as pessoas saíram na rua, era exatamente com um objetivo claro, retirar o grande vilão que aparece nesse momento. Mas, esse grande vilão, ele vem sendo, ele vem estando presente na nossa vida há muito tempo. Então, por isso que se tornou extremamente importante essa saída, né, sair das casas, das suas casas, para ir para a rua, para simplesmente fazer uma coisa, retomar o destino nas suas mãos agora. Isso é, é esse momento de que, quando a gente vai para as urnas, nós precisamos ter uma consciência, a consequência, as consequências das nossas atitudes, das nossas posturas, das nossas ações. É isso que, muitas vezes, as pessoas vão esquecendo, né? Parece que ela vai, vota, e aí, depois, você pergunta, em quem você votou? Não, não lembro. Acabou o compromisso dela. Quando, na verdade, é ali que você estabeleceu o compromisso com quem você votou. Exato. E é, essa postura, eu estava comentando, né, que parece que esse momento, ele tem algo de muito especial, é um momento em que, que eu diria assim, nós vamos continuar sendo eternas criaturas, ou vamos assumir essa postura de quem vai criar a realidade. Então, às vezes, eu costumo dizer, de sermos co-criadores. Então, é esse momento em que nós precisamos assumir uma postura mais grandiosa, mais grandiosa em relação à vida que nós estamos, efetivamente, desejando criar. Então, quando a gente olha assim, nós estamos, está faltando uma postura, está faltando líderes hoje no mundo. Quando a gente olha, a gente vai dizer assim, quantos líderes realmente nós temos hoje que as pessoas dizem assim, nossa, essa pessoa realmente tem uma postura de quem vai mudar a realidade, e a gente vai ver que são pouquíssimos e, mesmo assim, esses poucos, eles são extremamente questionados. Então, a gente olha e diz assim, hoje a gente não tem ninguém que a gente diga assim, nossa, esse realmente é um líder que tenha unanimidade. Então, por isso que esse momento, ele se torna extremamente decisivo. Decisivo que a gente retome esse ponto, para onde a gente vai levar a nossa vida, o que é que a gente vai fazer. E o que nós estamos fazendo para isso acontecer? Exato. Então, quando a gente olha, por exemplo, qual é o papel hoje do líder frente, por exemplo, frente às organizações? A gente olha e tem uma campanha hoje que as federações das indústrias estão fazendo que é, eu não vou pagar o pato, ok? Porém, tem uma coisa que era, assim, durante muito tempo também, o empresário, ele ficou esperando que o governo tivesse uma atitude, uma postura. E, efetivamente, assim, os empresários que estão crescendo, que estão transitando por essa, por esse cenário adverso, são empresários que não, em momento algum, ficaram esperando que o governo fizesse alguma coisa. A pergunta é, o que é que eu preciso fazer para que o resultado que eu desejo esteja acontecendo? Então, quando a gente olha hoje o comércio, por exemplo, a pergunta é, o comércio que nós temos hoje, ele é encantador? Ele envolve o cliente? Ele atende o cliente? Ele vai ao encontro do cliente? Ele busca criar diferenciais? Então, a gente está olhando e dizendo assim, não falta só liderança, mas falta também uma iniciativa de que esses líderes comecem a assumir a responsabilidade de construir resultados. Resultados que gerem diferenciais, que gerem, por exemplo, às vezes eu chego no interior e pergunto, muitas vezes, quem é o concorrente? Quem é o seu concorrente? E aí, às vezes, a pessoa fala, ah, não, é fulano, é beltrano. Eu falo assim, o seu concorrente, muitas vezes, está na outra cidade. Quando vocês estão brigando entre vocês aqui dentro, acontece uma coisa que é, vocês não se unem, vocês não se aproximam para buscar até mesmo compras coletivas, diferenciais para baixar preço, para aproximar, para entender melhor o cliente, para envolver. E aí, a gente olha e se diz, não, na verdade, muitas vezes os empresários, eles estão perdendo para eles mesmos. Isso é, as organizações, elas estão enfraquecendo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando entra naquela zona de conforto, quando não começa a procurar alternativas, criatividade, ele está perdendo para ele mesmo. Exato. Então, durante alguns treinamentos, eu falo que se a gente estivesse hoje no telefone e conversando com o cliente, e esse cliente pedisse uma informação, e essa informação estivesse dentro do computador, só que ele está fechado, ele está desligado, e aí a gente liga o computador, e a gente fica esperando que esse computador carregue, carregue, carregue. E aí, a gente diz assim, qual é o sonho que a gente tem quando a gente está no telefone, o cliente esperando a ligação e o computador ainda não carregou? E aí, eu ouço empresário dizendo assim, nossa, eu queria que ele instantaneamente ligasse. Online. Online. Aí eu falo assim, o Steve Jobs, ele se colocou no lugar do cliente, e aí ele começou a desenvolver um computador, um smartphone, um iPad, um tablet, que faz assim, e a informação se tornou acessível no tempo que o cliente deseja que essa informação esteja. Por um momento, não é o que eu quero vender, mas é o que o meu cliente deseja comprar. Qual é o anseio dele? Qual é o anseio? Qual é a solução que eu estou vendendo? E muitas vezes, as pessoas continuam querendo vender exatamente os produtos que eles têm, e não querem simplesmente fazer algumas coisas como criatividade, inovação, entender os seus clientes. Muitas vezes, a gente vai olhar e dizer assim, eu não sei, Denis, se você já teve uma situação de procurar uma casa, e aí vem um corretor, e ele não quer, ele não quer parar para ouvir o que é o seu sonho de casa. Ele já vendeu o que ele tem. E aí ele sai apresentando. Exatamente. E aí a gente fala assim, não, não, esse não, esse não, esse não. E aí a gente fala assim, gente, eu não vou achar a casa que eu quero. Então, em alguns momentos, não está faltando quem queira comprar. Às vezes, está faltando quem queira entender o que quem quer comprar deseja, o sonho dele. Então, quando a gente olha e se diz assim, ainda hoje, nós vamos ver organizações completamente despreparadas para enfrentar as crises. Isso é, como é que nós estabelecemos uma relação de confiança com o nosso mercado? Então, por exemplo, quando a gente pensa na televisão, se nós não estabelecermos uma relação hoje com quem está nos vendo, se não for ao encontro, não criar pontos de interesse, pontos de convergência, a gente fala assim, simplesmente muda o canal. E a gente olha e se diz, precisamos criar alguma coisa que seja simplesmente mais do que produtos e serviços. E é isso que ainda hoje as organizações estão pecando. Pecam. Eu me lembro, você estava falando sobre isso e o Onassis, uma vez respondendo a uma pergunta de um repórter, que na época era um dos homens mais ricos do mundo, na década de 60, e não existia internet, não existia celular, não existia fax, não existia nada, era telefone. E o repórter perguntou a ele, qual foi o segredo, qual foi o pulo do gato para o senhor conseguir fazer essa fortuna? Ele falou, eu consegui aproximar quem quer comprar do que a pessoa quer vender. Então, praticamente é isso que você falou, ele levava o cliente certo ao produto certo e funcionando como intermediário. Exato. Mas ele não perdia, ele não se desgastava em coisas que ele achava que não ia, realmente não ia render. Então, ele sabia o que o cliente queria, o que ele queria, ele queria uma casa assim, assim, assim. Ele procurava quem tinha para vender essa casa e levava essa casa específica ao cliente. Exato. Então, essa é uma das coisas que, às vezes, o líder, muitas vezes, ele acha, ele ainda confia naquela coisa no seu tino. Ai, não, é porque eu fiz, eu sempre me fiz. E eu costumo dizer hoje, existe o neuromarketing. Então, para a gente entender que hoje a neurociência, a neurologia, ela está completamente envolvida no marketing, no processo de venda. Então, a gente diz assim, hoje não tem mais espaço para o amadurismo. Hoje a gente está falando de profissionalismo. Então, pessoas que vão buscar se especializar, aprofundar, se conhecer, ter domínio das suas emoções, ter domínio da sua inteligência emocional. Por incrível que pareça, eu ouço tanto líderes dizendo assim, ah, mas inteligência emocional é coisa da década de 80, 90. Eu falo assim, o problema não é teoria. O problema são teorias que não foram colocadas em práticas. Ainda hoje, a gente vai ver que grande parte dos líderes e dos profissionais não tem domínio das suas emoções, isso é, no momento de incerteza, eles entram em depressão, em angústia, em ansiedade, em agitação, quando mais precisariam do que serenidade, tranquilidade, para fazer o que precisa ser feito, ao invés de entrar na agitação. Então, eu costumo dizer que, trazendo para esse contexto de autoliderança, hoje praticamente eu diria assim, cada profissional, ele precisa entender que independente de onde ele está, ele é o CEO, o presidente de uma empresa fantástica, chamada Você S.A. É verdade. Isso é. Porque se você não administrar bem essa empresa, você não vai conseguir nada. A pergunta, às vezes, é, quando eu paro e converso com algum profissional, eu falo assim, quantas empresas estão disputando o teu passe a tapa? Assim, quantas pessoas querem você desesperadamente na empresa deles? Só para entender o quanto você está valendo no mercado hoje. Porque tem pessoas que assumem uma postura de quem é descartável. E aí, quando essa pessoa perde o emprego, ela vai ter um grande desafio, que é se recolocar no mercado. E aí, a gente fala assim, nossa, está difícil encontrar emprego. Eu falo assim, não, está sobrando emprego, por incrível que pareça. Tem muitas vagas de emprego que ainda não são preenchidas, porque não temos pessoas qualificadas. Não é quanto o profissional capacitado para aquilo. Inclusive, uma das matérias, saiu recentemente sobre isso. Na área de informática, tem vagas em aberto, em vários setores. E aí, quando a gente olha, por exemplo, no setor metalúrgico, houve uma época que havia demissões contínuas e constantes. Mas existia espaço para as pessoas que iriam lidar com os robôs, com as tecnologias. Mas esse é o ponto. E muitas empresas propuseram para metalúrgicos fazerem cursos de especialização, que não se preenchiam. E aí, a gente olha e se diz. Então, é aquele momento que a pessoa diz assim, eu sempre fiz isso. Ou se não, aquela história, você está muito velho para aprender isso daí. Mas você vai ter que aprender para manter o seu emprego. Exato. E aí, às vezes, eu pergunto para profissionais. Então, a sua empresa está correndo risco hoje? Está correndo risco de fechar, de acabar, de falir, de desaparecer? Então, a responsabilidade dela se manter não é do patrão, não é do chefe, mas é de cada um, de cada um desses profissionais que estão lá dentro. Isso é, o quanto a gente está fazendo a diferença nos pequenos detalhes. Então, é aquele momento que eu digo assim, se a gente pegar esse contexto assim, cada câmera, cada cameraman que está, faz a diferença na tomada, no jeito, na qualidade, na postura, quem está no estúdio. Cada pessoa vai construir um momento memorável. Então, quando a gente fala no comércio, muitas vezes a gente entra e vê pessoas desmotivadas, pessoas sem disposição. E aí, a gente olha e você diz, é trágico. Eu não me conformo com isso. Às vezes, numa crise como está passando, não é fácil você vender um produto ali de mil, mil e quinhentos ou dois mil reais. E, às vezes, você entra em uma loja para procurar e a pessoa vem te atender, ou bocejando, ou com o celular na mão, ou simplesmente responde a tua pergunta. Você fala, você tem esse aparelho e tal? Ah, tenho, é tanto. Você não olha, tem, mas também tem essa opção. Também só quer dar uma olhada em outra coisa. Quer dizer, é esse gap que eu acho que está faltando. E, se a gente imaginar, Denis, que isso é trágico, quando a gente imagina que, com a comissão de venda, tem pessoas que vão sustentar uma família e tem essa postura de quem é descartável e de quem, no final do mês, vai dizer assim, o comércio está fraco. Vai reclamar da crise, do desemprego. E vai reclamar, por quê? Então, a gente começa a dizer, deixa a vida me levar, ou quem sabe faz a hora. Eu costumo dizer que, se a gente parar, se cada pessoa que vai atender alguém olhar para o seu cliente e já antecipadamente, eu sempre digo isso, tem uma postura de gratidão, de agradecer antecipadamente a ação. Então, às vezes, quando eu vou trabalhando no contexto de saúde, eu falo assim, agradeça a cura antes que ela aconteça. Não espere que você se cure para que... Espiritualmente é uma maravilha também, você já está na certeza que aquilo vai acontecer. Agora, imagina, a gente vai e pega um cliente, ele está entrando e eu olho para ele e digo, obrigado por você ajudar a cuidar dos meus filhos. É outro aprox. Aí a gente olha e se diz assim, é ter a consciência de que o meu sucesso passa pelo sucesso do meu cliente, por eu conduzir o meu cliente ao sucesso. E aí, eu digo que espiritualmente existe uma postura completamente errada. Quando a pessoa, ela fica esperando, ela fica dizendo assim, não, eu sou um sucesso, eu sou um sucesso. Ele diz assim, não. Assim, primeiro, tem uma postura humilde de fazer o bem, de buscar entender o que é o sucesso do seu cliente, de conduzir ele, de propor soluções. E aí, quando você estiver fazendo o sucesso das pessoas, com toda certeza, a gente vai viver uma dimensão de prosperidade, de abundância na nossa vida. Nós temos, parece que um telespectador que tem uma pergunta, é isso? Se tiver, já podemos colocar aqui, por favor. Eu gostaria de saber qual que é o papel de um líder? Pergunta bem ampla. Qual o papel de um líder? Em algum momento, ele é de inspirar, de dar condições para que as pessoas confiem, tenham uma visão. E é esse momento que muitas vezes a gente diz assim, o líder, ele acredita, o líder, ele envolve, o líder, ele dá direção. Por isso que em algum momento, quando a gente fala, ele vai estar guiando, é como se ele estivesse sendo um cocheiro de uma carroça, em que ele está segurando todas as cordas, as rédeas dessa carruagem, dos cavalos, a direção. Então, é esse momento em que ele precisa ter um grande domínio das suas emoções, para que ele ajude as pessoas a terem serenidade, engajamento, comprometimento. Mas, acima de tudo, o líder é exatamente essa pessoa que tem esse nível de discernimento de para onde estamos indo. E o que é que nós vamos fazer? E é esse momento que, em alguns momentos, a gente vai ver que falta liderança, mas sobra ego. Exato, infelizmente. Egocentrismo. É verdade. Eu sou, eu faço, eu realizo. E aí, às vezes, a gente olha e se diz assim, conquistou, atingimos os resultados. E aí, falta o líder que vai agradecer, que vai parabenizar a cada pessoa que construiu esse resultado. Então, quando a gente diz, esse não é o líder, essa pessoa, ela não constrói, essa pessoa, ela não envolve. Se a gente trouxer um exemplo, eu sou corintiano, e quando a gente olha, se diz, o Corinthians é um time maravilhoso. Mas, se a gente olhar, quem tem uma postura realmente grandiosa, é um treinador chamado Tite, que com a sua humildade, ele sabe envolver, parabenizar, engajar, comprometer cada pessoa. Não só os jogadores, mas ele sabe... Desde o roupeiro, de todas as pessoas que realmente trabalham e ajudam, né? Essa é a verdade, ajudam muito. E atualizar cada pessoa. Então, é esse momento que a gente diz, um grande homem não se vê simplesmente na conquista, mas no caminho, quando ele sabe dar valor a cada parte envolvida nesse caminho. Queria, mais uma vez, agradecer a presença do senhor aqui. Os livros aqui, nós já temos o take, mas eu gostaria de mencionar esse daqui, o primeiro, A Vida é um Milagre. Esse outro, viva como você quer viver. E esse terceiro, transforme seus sonhos em vida. Eduardo, queria agradecer a você e colocar à disposição algum recado que você queira falar, ou dos livros, ou algum recado ao nosso telespectador. Fique à vontade. Para as pessoas que quiserem ver alguns vídeos, algumas outras mensagens, entre no site www.educhin.com.br e vai ter artigos, vídeos. E aí, entre, compartilhe, comente, dê a sua opinião. Então, com certeza, eu vou ficar extremamente grato de você estar compartilhando essas ideias lá. Eduardo, muito prazer. Prazer imenso. Foi ótimo recebê-lo aqui. Igualmente. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio.